Olá, está no ar a primeira edição do Boletim UFS. O Departamento de Licenciaturas e Bacharelados divulgou o edital para o preenchimento de cinco bolsas para o Programa de Mobilidade Acadêmica da UFES. As bolsas, no valor de R$ 3 mil, são destinadas aos estudantes que fazem parte do cumprimento ao acordo de cooperação entre a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil e o Banco Santander. As inscrições ocorrerão de 8 de janeiro a 9 de fevereiro e deverão ser realizadas no Departamento de Licenciaturas e Bacharelados, o DELIB, que fica no prédio da Reitoria, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas. E atenção! Encerram na próxima segunda-feira, às 18, as inscrições para o processo de seleção de alunos regulares no Doutorado Interinstitucional em Artes Cênicas do Programa CAPES, que será promovido pela Universidade de São Paulo e a Universidade Federal de Sergipe. Quem pode participar? Podem se candidatar docentes ou servidores técnicos administrativos aqui da UFES que sejam portadores do título de mestre em qualquer área do conhecimento, obtido em instituições nacionais ou estrangeiras. Então, corre que ainda dá tempo! O Boletim UFES fica por aqui. Outras notícias, acesse nosso portal, ufs.br. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?